Bom dia, gente! Tudo bem? Eu acho que eu sempre começo os vídeos na cozinha, não é? Mas é porque de manhã eu tô com fome, né, gente? Tô fazendo um pãozinho de queijo que eu comprei ontem no Cosmo e hoje vai ser um dia desafiador. Talvez não pra Melanie, talvez ela nem perceba a diferença, mas pra mim vai ser difícil. Porque hoje ela vai dormir pela primeira vez no quarto dela, como eu falei no vídeo anterior. E eu estou já ansiosa, são 9 horas da manhã e eu já estou sofrendo por antecipação pela noite. Porque, né, gente? Ai, eu sou assim, ó. Eu hoje vou ter que me virar, porque eu tenho que arrumar essa casa. ela está, assim, sem condições. Melanie dormiu de novo, ela acordou às 7h30 hoje, porque ontem ela dormiu um pouquinho mais cedo. Aí ela mamou e dormiu de novo. Maravilha, porque aí eu vou ter tempo de arrumar a casa. O quarto dela até que não tá bagunçado, não. Mas eu tenho que aspirar o tapete, porque eu aspiro duas vezes por semana. E essa semana eu ainda não aspirei, hoje é quarta-feira. E tem que arrumar o resto da casa. Olha, as coisas jogadas no chão, a cama desarrumada, que ela tá dormindo na cama, ó. Essa coisinha rosa aqui. Essa coisinha rosa aqui é ela. Então, aqui eu vou nem mexer agora. Vou começar pelo resto da casa. Ó, beijinha. Ela dormiu aqui até as 7h30, aí eu peguei ela pra dar mamar e deixei ela dormindo na cama. E conseguiu levantar, tem dia que eu não consigo. Ela agarra, ela mama, aí ela agarra assim no meu peito e deita em cima, assim, ó. Com a outra mão, no caso. Ela agarra assim no peito e deita em cima. E é, tipo, você não vai sair daqui. E aí é muito difícil de levantar sem que ela acorde. Tô falando baixinho pra ela, né, não acordar. Mas, quando ela dorme assim, geralmente ela dorme até umas 11h30, meio dia. Tomara. Porque aí dá tempo de eu arrumar tudo. Coisinha mais gostosa. Que coisinha linda. 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 Essa roupa que ela tá nem é pijama. É a roupa que ela tava ontem. Só que ela dormiu. E aí eu falei, eu não vou acordar ela pra trocar de roupa. E geralmente também eu dou banho nela antes dela dormir. Falei, não. Hoje não vai rolar. Tudo bem, ela vai sobreviver. Se ela ficar algum dia sem tomar banho. Eu não vou acordar ela pra dar banho. Então ela dormiu assim. E aí ficou. Nem tirei a roupa dela. Por sorte, eu tinha acabado de trocar a fralda dela. Então ela dormiu sequinha. E ela não... Engraçado, ela não faz mais cocô à noite, né? Isso já faz um tempo. Desde dezembro. E agora também ela não faz xixi mais, praticamente. Ela acorda com a fralda seca. Ela só vai fazer xixi depois que ela já acordou e mamou. Aí ela faz. Mas engraçado, né? Enfim, vou mostrar pra vocês a bagunça que tá essa casa. E depois eu mostro ela arrumadinha. Porque é isso que eu vou fazer agora. Faxina. Cozinha não tá assim tão ruim. Né? Tem umas coisas fora do lugar, mas... Não tá tão ruim. Aqui tem... Meu marido, ele se recusa, gente. Ele se recusa a jogar coisas no lixo. Ele deixa aqui, ó. O lixo tá aqui. Ele deixa do lado o lixo. Não joga dentro do lixo. Tem alguma explicação pra isso? Ai, não adianta falar com ele. Não adianta. Então, ele deixa tudo aqui em cima. E ele bebe muito leite. Então ele acaba... Isso aqui ele comprou... Durou... Nem um... Um dia. Durou um dia. Bebeu tudo. Ele ama esse leite achocolatado. E ama leite também. Ele é um bezerrinho. Aí, ó. Do mesmo jeito que tava ontem, continuou essa mesa. Tem um fio de cabelo no meu braço que não sai. Aí, aqui temos um chão imundo. Como vocês podem perceber, o chão tá imundo. Oi, Joy. Tudo bem? Tudo bem, Joy? Oh! Oi, minha banquelinha. Minha banquelinha. Oh, meu amor. Garrafa de água tem pela casa inteira. Papadeira dela tá ali em cima. Aí, ó. Olha a sujeira no chão. Isso aqui é ração. O Fox, ele pega a ração e espalha pelo chão e depois vai comendo. Algumas ficam pelo caminho. Esquarta que eu não vou nem mostrar. A Joy vem correndo pra cá. Ai. Aí, aqui temos o quê? Temos roupas pra guardar. Ó. Aqui tudo é meia. Meia, paninho de cozinha. Aí, ali do outro lado tem calcinha. Tudo pra guardar. E tô lavando um cobertor. Tem roupa ali pra dobrar também na secadora. E eu tenho que lavar as roupas da Melanie, que ela tá sem roupa. Olha só. Tanto de roupa que já tem no cesto dela. Tá cheio o cesto dela. Então eu tenho que fazer isso hoje também. Ou seja, me desejo em sorte. Porque eu vou precisar. Ai, eu odeio pisar no chão e sentir sujeira. Porque eu sou ando descalço. Me dá uma agonia. Meio dia agora. E, gente, eu gastei três horas. Três horas? Na verdade, duas horas e meia. É. Duas horas e meia arrumando este quarto. E nem tá pronta ainda. Vocês não têm noção da quantidade de caixa que tinha aqui. Pelo menos trinta caixas. Olha o tanto de lixo. Coloquei tudo dentro dessa caixa aqui. Essa caixa também tem lixo. E ainda tem mais coisa aqui, ó. Tá vendo? Só que eu escutei um barulhinho. Eu escutei um barulhinho aqui. Eu acho que alguém acordou. Eu acho que alguém acordou. Você acordou, princesa? Você acordou, mamãe? Escutou você? Nossa, mas você é muito fofinha. Olha a roupa. Do jeito que tá. Eu fiquei com medo da roupa ficar apertando ela. Eu tirei. Tem quase nada de sissi aqui? Não? Não tem? Mas você é muito linda. Você tá estupando o dedo? Ai, nossa! Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu amor! Que felicidade de acordar meio-dia, não é mesmo? Que felicidade! Nossa! Você quer um mamazinho? Quer, né? Você quer. Mamãe vai lavar a mão e volta. Tá bom? Ai, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Você acorda muito feliz. Você acorda muito feliz. Que gostosinha. Bom dia, amorzinho. Bom dia, amorzinho. Bocha tudinha. Bocha tudinha. Mas você é muito gostosa. Eu vou fazer uma coisa agora que eu tô louca pra fazer. Eu comprei pra ela um patinho inflável que vira uma banheira. Só que é só pra usar a partir de seis meses. Mas eu quero usar agora. Só que eu vou ficar, óbvio, junto com ela, né? Seis meses é pra criança ficar mais sozinha, assim. Que ela fica sentada, brincando. Por enquanto, eu é que vou ficar de olho. Então, tudo bem. Porque ontem à noite ela não tomou banho. Então eu vou dar banho pra ela agora. Né? Gorduxa. Gorduxa, gorducinha, gorducinha. Coloquei ela aqui no elefantinho. Você tá gostando do elefantinho? Não muito, né? Não muito. Tá tentando fugir. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? É? Não pode fugir, não. Não pode fugir, não, meu amor. Ai, você é uma piadinha. Você é uma piada, garota. Oi, Fox. A Joy tá aqui. Vamos, Fox. Vamos, Joy. O que foi, Joy? O cara é essa, Joy? Oi, Fox. Nossa, mas todo mundo vai invadir aqui meu colo. Né, Joy? Ai, esses cachorros são engraçados. Não, 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 Fox. Não, não, não. Não, não, não. Fica pra lá, senão você machuca ela. O sol. O sol. Yey. Fox, você tá meio maluco. A bateria da câmera tá prestes a acabar. Vamos ver se vai dar tempo. Eu sou péssima pra encher balão, gente. Péssima. Imagina encher um negócio desse tamanho. Cadê? Aqui debaixo. Vamos lá, né? Vamos lá. Gastei todo o fôlego. Que eu tinha. Mas... Tcharam! Olha o tamanho deste pato. É bem fundinho, tá vendo? Por isso que tem que ser pra criança maiorzinha. Mas é só colocar menos água. Aí aqui tem esse coraçãozinho. Eu acho que ele muda de cor quando tá quente. Porque tá escrito hot. Aqui. Preto. Não dá pra ver. Porque ele tá bem escuro. Então por isso que eu acho que ele muda de cor. Porque se a água tiver muito quente, ele provavelmente deve ficar vermelho ou sei lá. Não sei. Vamos descobrir. Em breve. Vamos? Ó, acabei de encher aqui a banheira. E o coraçãozinho ficou azul mais claro. E o hot ficou aparecendo mais, tá vendo? E a água não tá quente. A água tá morninha assim. Então eu acho que é mais pra avisar que a água tá ficando gelada. Do que pra avisar que a água tá muito quente. Porque ela não tá muito quente e mesmo assim ficou. Então, vamos lá. Ela não quer, gente. De jeito nenhum. Não quer. Tudo bem, amor. Tudo bem. Vocês ficaram sem bateria. Mas, gente, ela não quis. De jeito nenhum. Tomar banho na banheira. Ela não quer mais tomar banho na banheira. Antes ela tomava de boa. Ficava quietinha. Ficava rindo até. Ela gostava. Aí eu comecei a dar banho. Tomar banho com ela, né? Junto comigo. Agora ela não quer mais saber de banheira. Só quer tomar banho comigo. O que foi, meu amor? É. Coloquei ela na redinha que a minha avó fez pra ela. Sua bisa que fez essa rede. Foi. Foi, meu amor. Ela que fez. Ela não fica muito tempo, não. Passou de cinco minutos, ela já quer sair. Qualquer lugar, né? Passou de cinco minutos, ela já quer sair. Porque não consegue ficar parada. Não consegue ficar parada, né? Você não consegue. Cadê seu lacinho? Você arrancou? Hum? Você não quis ele? Nossa, mas você tem uns olhos tão lindos, meu amor. Minha mãe fica encantada com esses olhinhos puxadinhos, grandes e azuis. Minha combinação perfeita. Eu consegui fazer quase tudo que eu precisava já. Então eu fiz uma lista pra não esquecer. Já editei vídeo, postei. Limpei a casa toda. Toda. Aspirei e passei pano. Organizei o quartinho dali. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Antes, gente. Eu postei até uma foto no store. Nos stories do Instagram. Ó o tanto de lixo aqui. Além daquela caixa. Acho que eu não mostrei a caixa aqui. Enfim. Tirei três caixas de lixo. E agora tá organizadinho. Tem uns caderninhos ali que eu tava escrevendo. Mas tá bem melhor. Aquelas caixas. Tinha muita caixa aqui. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Porque eu postei nos stories. Tava sem condições. Eu arrumei a mesa da cozinha. Ó. Tem outra caixa de lixo ali. Que quando o Steve chegar ele vai jogar fora. Então eu deixo ali perto da porta. O sofá tá limpinho. Lavei aquele cobertorzinho ali. Tirei as coisas de cima da mesa. E só deixei isso aqui. Porque eu tenho que embalar. Pra minha amiga. E a cozinha tá... Tá ok. Eu já lavei três máquinas de roupa. Lavar não é o problema, né? O problema é dobrar as roupas. Vou ficar balançando ela aqui pra ver se ela dorme. Vamos ver. Tô quase dormindo. Tô quase. E aí, Gogo. Galinha o som de chão. Eeeh Fui no supermercado agora e comprei Tacos Vou fazer tacos Ó, eu fiz 12 Casquinhas de taco E eu acho que eu paguei R$2,99 Aí eu comprei queijo Mussarela e Qual que é isso aqui? Monterey Jack Shutter Assadeiro E queso Quesadilla Nem tem mussarela, achei que tinha Mas ele tá falando que é mexicano Então Deve dar certo com Os tacos, né? Eu comprei suco de uva Que tinha acabado E whipped cream Pros tacos Agora eu vou fazer a carne Não vou fazer com carne moída Vou fazer com pedaços de carne Maiores Porque Sim Não temos carne moída E eu não quis comprar Porque tem carne aqui em casa Então vai ser um taco diferente Gente, eu amo a cor dessa panela Mas ela mancha tanto Olha só Olha isso Olha isso A situação Porque quando você tá cozinhando Aí acaba Respingando o óleo E ele queima Do lado de fora da panela Esse aqui não sai Não sai nem com rasa Rasa brava Com reza brava Não sai Uau Hum, eu esqueci o cream cheese Calma aí É suco de uva, tá gente? Por favor Ali tá a carne Tá vendo que ela é maiorzinha? Isso porque eu piquei cada pedaço Em quatro pedaços Porque vem uns pedaços gigantes Aí o queijo As tortilhas estão aqui Ou é tortilha que chama? Taco Enfim E Cream cheese Não tem tomate Porque nós não comemos tomate Ah Peraí que tem a salada O cara sim tá completo Coloquei a salada ali Hora de comer Tá bonito? Sou, né? A comida, não você Palhaço Seu vinho tá aí Seu vinho não fermentado Então vamos comer Melanie tá quietinha Ó, essa cola que eu falei Que tava ali Continua ali Ela tá quietinha ali Brincando com os pés Coisa linda Alguém dormiu No colo de papai Olha essa carinha linda Então Eu tenho que arrumar o berço Pra ela deitar aqui Vamos lá Eu peguei O Ninho Que eu fiz aqui Que ela Tô acostumado a dormir aqui E coloquei aqui no berço Agora Vamos ver Se ela vai acordar A roupa dela Tá toda Empolada E aí Tchau, tchau. Eu tenho que pegar esse negocinho aqui dela. Que fica fazendo barulho de chuva. Colocar lá no quarto dela. E agora eu tenho que achar o monitor da babá eletrônica. Eu não lembro onde eu coloquei, porque eu não uso. Só que eu provavelmente vou ter que mudar a câmera de lugar. Porque aqui não vai dar pra ver o rosto dela. Tá vendo? Só dá pra ver o... Ixi, será que ela já acordou? Garota! Garota, a gente acabou de te colocar aí, não tem nem dois minutos. Ela já acordou? Não, ué. Ela já acordou. Ei! Ei, princesa! Poxa vida, hein? A gente achou que ia ser de primeira. Sem vergonha. Voltamos ao plano A. Né? De fazer você dormir aqui. Olha a cara de sem vergonha. Fazer você dormir aqui. Depois que levar pro seu beijo. Pode ser? Sim ou não? Quem cala consente. Então isso é um sim. Eu acabei de tomar um banho com ela. Agora até que ela foi. Eu coloquei o pato junto com a gente na banheira. E coloquei ela aos pouquinhos assim. Até que ela... Ficou mais de boa. Você tá escutando a mamãe conversando? Tá prestando atenção? E aí, vamos ver agora, né? Vamos ver agora como vai ser. Nossa, que pijama lindo. É de culuja. É de culuja. Bom dia. Eu dormi ontem. Antes dela. Porque eu coloquei ela pra dormir aqui, né? Pra fazer ela dormir. E eu apaguei. Então não deu pra gravar pra vocês. Mas o Steve pegou ela. E colocou ela no berço. E ela simplesmente dormiu. Gente, ela dormiu. Eu acordei de madrugada. Acho que era umas 3 horas da manhã. E tipo... Cadê minha filha? Aí o Steve falou. Eu coloquei ela no berço. Tá bom. E aí eu acordei hoje de manhã. Tipo umas 7 horas. Olhei pro lado. E o Moisés dela não tava aqui. Não tava. É estranho, gente. É muito estranho. E aí qualquer barulhinho que ela faz. Dá pra escutar pelo monitor, né? Do babá eletrônica. Que tá bem aqui. Ó, ela acordou. Então qualquer barulhinho que ela fazia. Depois que eu acordei às 7. Eu ficava olhando tipo... O que tá acontecendo? Ela tava dormindo. Só tava mexendo assim. Só que dá pra escutar tudo. E... Coloquei bem do meu lado aqui, né? Pra eu ficar de olho. Eu ainda não fui ver ela. Vou rolar agora. Ai, minha bichinha. Minha bichinha. Tá crescendo. E eu tô sofrendo. Bom dia, meu amor. Bom dia, princesa da minha vida. Oh, mãe. Que linda. Você dormiu sozinha, princesa. A mamãe morreu de saudade de você. Foi? Oi, a mamãe nunca dormiu sozinha de você. Nunca? Ah, você tá feliz, meu amor? Você tá feliz, boneca? Hum? Você fez muito bem. Você foi muito bem, meu amor. Nem chorou, né? Você nem chorou, bonequinha. Mamãe tá orgulhosa. Mas a mamãe... A mamãe sentiu falta de você de manhã quando ela acordou. Não tinha neném. Não tinha neném dormindo comigo. É. Agora eu tenho meu próprio espaço, mami. Agora eu sou muito independente. Eu dormo no meu quarto. É. Mas você é tão linda. 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 Tchau, tchau.